E aí galera, beleza? Aqui o Dorisio trazendo mais um vídeo pra vocês Comprei um watercooler pra mim galera Vou mostrar aqui pra vocês da Deepcool Olha isso, olha isso, que coisa linda É um Gun Max L240 É líquido né? CPU Cooler, tá escrito aqui embaixo RGB galera Vocês podem ver aqui ó Ele aceita da Asus Aura né O RGB Fusion da Gigabyte MS RGB E da Asrock Também RGB Beleza galera? Então, vem muito bem embalado Bem bonita a caixa Vou mostrar pra vocês aqui Legal Eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês Beleza? Deixa eu abrir aqui Caraca, realmente é muito bonito Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como ele veio Só não vou virar muito porque se isso cair eu estou ferrado Beleza? Então eu vou mostrar pecinha por pecinha aqui Pra vocês ver Beleza? Vamos começar aqui Veio Um monte de cabo aqui E uma controladora Deixa eu abrir aqui Esse aqui é pra ligar os fãs É uma controladora né? Creio que algum já conhece Dá pra ligar até 4 fãs Aí esse aqui vocês ligam na placa mãe né? Beleza? Aqui é um cabo Pro RGB Pra ligar o RGB na placa mãe Deixa eu focar bem aqui Legal né? E outros cabinhos aqui Pra ligar Os extensores do RGB né? Cada Cada conector aqui Vocês ligam os RGB aqui Beleza? Aqui vem Um cooler né? É dois de 120 Tá aqui ó Bonitão Aí vem dois conectores também Um pra ligar No Controladora né? E outro no RGB Bonito né? Vamos ver Vamos botar aqui em cima Vem dois né galera? Vem dois cooler Bonitão Aqui Vem um manualzinho né? Muito bacana E agora Vamos tirar A maravilha Né? Tirar Ah tá Aqui vem as peças né? Tanto AMD E tanto Intel né? Vem todas as pecinhas aqui Pacotinho separado Também vem Intel e AMD Tudo separadinho Muito bacana E vamos mostrar Aqui pra vocês Ei 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 Deixa eu tirar aqui Deixa lá Deixa eu tirar o pacotinho E aqui E aqui Tá a maravilha Galera Vocês podem ver O radiador aqui né? É igual o radiador de carro Muito bonito E aqui E aqui A bombinha né? Também Realmente muito linda Esse aqui fica tudo RGB galera Tem um plástico em cima Embaixo também tem um plástico Aí tem que tirar fora né? Antes de botar no PC Que eu já vi alguns botar Com isso aqui em cima do processador E da PTzeira né? Então sempre tirar o plástico de baixo Beleza? E vem os engates Igual do cooler Pro RGB E esse aqui Pro fan Que liga no CPU fan Da placa mãe Beleza? Então Eu vou montar aqui E vou mostrar pra vocês Como vai ficar Beleza? Tchau Tchau